quer abrir um portal espiritual para nós quando nós estamos completando um ano de ministério isso quer dizer que nós estamos tendo novas aquisições nova maturidade, novo nível de graça uma estabilidade para darmos o segundo passo a criança quando completa um ano, ela para de engatinhar e ela começa a dar os primeiros passos eu quero te dizer que Deus está te ungindo para você dar novos passos para você ter uma nova caminhada para você vencer o inimigo mas a sua vida precisa estar firmada na revelação que Deus tem para você na palavra foi dessa maneira que Jesus venceu o inimigo ele não venceu o inimigo porque ele estava emocionado ai senhor, eu te amo tanto ele não venceu o inimigo porque ele experimentou um tremor da presença de Deus na vida dele ele venceu porque ele tinha a palavra de Deus nos seus lábios e ele disse, satanás está escrito você precisa ser alguém que recebe a palavra de Deus e que guarda a palavra de Deus no seu coração nesses dias eu estava meditando na palavra de Deus aqui no livro de Hebreus e eu achei um versículo que chamou bastante a minha atenção e ele falava sobre maturidade espiritual e Paulo então estava dizendo sobre a necessidade das pessoas terem um amadurecimento Hebreus capítulo 5 verso 13 diz assim ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança mas o alimento sólido é para os adultos é para aqueles que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem mas também o mal e na verdade quando Paulo está dizendo que já tinha decorrido um longo tempo mas as pessoas não tinham crescido não tinham amadurecido não tinham base na palavra ele está dizendo que as pessoas não estavam dando a devida atenção ao ensino da palavra de Deus não estavam aprendendo a palavra com devido interesse não estavam tendo um olhar determinado e focado com uma sede de receber mais de Deus na sua vida eu quero profetizar que está vindo um crescimento para esse ministério eu quero profetizar que está vindo uma forma de obreiros que vão manejar bem a palavra da verdade não tem o que se envergonhar mas esse crescimento virá pela sua sede pela sua intensidade pelo teu desejo de ouvir a palavra de Deus e se alimentar com um alimento sólido com um alimento que possa fazer diferença na sua vida com um foco com atenção com vontade de aprender Mark Murdoch fala algo tremendo ele diz o seguinte que nós só vamos aprender aquilo que nós tivermos desejo de aprender e aquilo que alguém tiver à disposição de nos ensinar esse é o tempo 2012 Deus está nos chamando para colocar a nossa vida em ordem para colocar as nossas prioridades em ordem para quebrar todo nível de dispersão na nossa vida e nos colocar um foco um propósito definido e eu quero te dizer que o seu maior propósito precisa ser alimentar a sua vida espiritualmente amém amém é interessante porque a Bíblia diz que Deus pegou o livro da lei e ele pegou o profeta e ele disse come essa palavra come essa palavra come essa palavra e hoje eu quero profetizar literalmente para a tua vida querido coma dessa palavra coma dessa palavra se alimente dessa palavra seja edificado nessa palavra seja fortalecido nessa palavra porque a palavra de Deus vai mudar a sua história de vida e você vai entrar em um novo nível a Bíblia